Fernando Rocha 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 dança, as pessoas que estão ligadas à área da saúde, a filha do Presidente da Câmara Trancoso, pessoas com prioridade, não é? Portanto, só sobre estes. Portanto, é dividido por estes quatro e o Covid já não tem mais nada a fazer. Portanto, eu acho, meus amigos, que isto já não volta mesmo para trás e nós vamos conseguir ter os espetáculos de verão de 2021. Mas a outra coisa que eu fico chateado é, porquê que a vacina demorou tanto tempo? A vacina evolui de uma maneira tão rápida, já há medicamentos para tudo, há medicamentos para tirar a dor, há medicamentos para curar doenças, há medicamentos para ressuscitar mortos. Ah, o caralho! Olha, o Viagra! Oh, meu querido, se não fosse o Viagra, havia aí muita piroca que já ia em quatro tábuas há muito tempo, já estava mais que morto. E quer dizer, e para inventar uma vacina, para matar um bicho que a gente nem consegue saber se é pequeno ou grande, que não se vê nenhum microscópio, ninguém consegue inventar. A medicina tem estas merdas. E depois tem, por exemplo, os cirurgiões. Está aí algum cirurgião? Levanta o braço. Cirurgiões, não há? Eu dou valor a eles. Mas, mais uma vez, eu não consigo entender esta merda. Os gajos, os cirurgiões, fazem transplantes de órgãos complicadíssimos. Transplante de fígado. Já ouviram falar ou não? Transplante de rins. De coração. Mas de piroca, nada. Ah, 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 ah! Esta merda, porque estamos fodidos. Ainda por cima, quer dizer, os órgãos que estão lá dentro, escondidos, eles fazem transplante. E a piroca, que é um órgão que sai cá para fora, cá mesmo à amostra. A minha de manhã, acorda ao mesmo tempo que eu, até se espreguiça. Ah! Se tivesse chapéu, vou até dizer bom dia. E quer dizer, eles não fazem o transplante. É uma coisa que eu não consigo entender, mas eu adorava. É uma coisa que eu gostava. Fazer um transplante de piroca. Eu gostava. Não estou satisfeito com a minha. Estou triste. Porque a minha, eu vou-vos confessar, a minha piroca, como é que eu vos hei de explicar? É como um recém-nascido, que um bebê acabadinho de nascer. 50 centímetros e 3 quilos. Não é? Os bebês acabam de nascer, não é? Mais ou menos assim. Pronto. E... Olha, está aqui a... Está aqui a puta da barata que ele disse que estava à bocada. O que que era? Bem, mas estava a dizer. Eu gostava muito que as festas ao ar livre voltassem. Vocês não têm saudades de ir para festas ao ar livre? Quem é que tem saudades de um arraial na aldeia? Levanta o braço, que eu quero saber. Olha para isto. Não é? Até já temos saudades dos gays que se cospem a falar e o caralho, não é? Os perdigotos... A dizer os Fs e os Ps e o caralho... Até esse eu tenho saudades, caralho. Ainda me lembro de uma festa da aldeia que fazia-se sempre uma procissão. Pegavam na santa que era a padroeira da aldeia, punham a santa em cima de um andor, cheio de flores à volta. Quatro gays, mas que pegavam no andor e andor, por aí dois, não é? Para lá. E há uma vez que o padre daquela freguesia morreu. Morreu e eles ligam para o bispo daqui de Braga, porque acho que é o bispo de Braga que manda nisto tudo, o daqui da zona, não é? É ele que manda nesta zona. E o bispo de Braga disse, olha pronto, nós vamos mandar para aí um padre, vai chegar aí próxima semana. Veja lá, porque a festa da aldeia é daqui a um mês. Se o senhor não se preocupe. E lá foi. Passou uma semana e o padre não apareceu. Duas semanas, três, a faltar um dia que aparece o padre. Chega lá quem era o sacristão? O Tony. E diz-lhe, Tony, então caralho, que esta merda, apenas um dia antes, nem vens aos ensaios, nem o caralho. E diz-lhe, padre, mas eu não sei o que é que se passa. O que é que se passa é que amanhã tenhas aqui uma procissão. Temos que fazer uma procissão. A tradição já tem mais de cem anos e você não sabe nada. Mas faz-se a procissão, faz-se a procissão e pronto, está feito. E você pensa que é assim, está feito. Isso não é assim. Isto tem uma tradição que é preciso respeitar. E qual é a tradição? Ah, vieses aos ensaios, como diz o Taveira, estudasses. Mas explica-me. Eu vou-lhe explicar. Isto é uma procissão especial. Você tem que ir à frente do Andor, porque você é que é o padre, e tem que andar a tirar água venta para as pessoas, assim, está a ver, de um lado para o outro, e pronto, até acabar a procissão, até acabar a aldeia. Tenho que atravessar a aldeia toda. E diz-lhe, e eu sei lá onde é que acaba a aldeia. Eu nem sei, nem conheço nada da aldeia brasileira. Nem sabem onde é que acaba a puta da aldeia. Este caralho, este caralho, nem sabe onde é que acaba a aldeia, pá. Explica-me. Para caso é fácil saber, é sempre andar. Quando tiveres a linha de comboio, passas a linha e acaba aí. A nossa terra acaba um metro depois da linha, porque a terra vizinha diz que aquele bocadinho deles não é, é nós. Você tem que atravessar a linha para o lado lá. E aí acaba a procissão. Pronto, está bem. Mas olha, você tem que ir a cantar. E lá, está bem. Cantar o quê? Músicas da igreja. Está bem. Portanto, procissão, água venta, músicas da igreja, passa a linha de comboio e acabou. É só. Pronto, está feito. No dia seguinte, a salta em cima do andorre, quatro camelos e chegando naquela merda e vamos embora. E o padre à frente com a água venta e com o baldinho. Maldeste da igreja, ele tinha que começar a cantar. E as beatas, ai, ele não sabe. Ele devia estar a cantar e não está. E diz o Tony, o saco-estrumpo, canta, querendo. Canta. Canta. Tens que cantar. O quê? Canta o Abé. Abé, Abé. Abé Maria. E agora? Não sou descojóquio. Canta o 13 de maio. A 13 de maio. Na covadeira. E sempre a andar. E diz ele, e agora? Agora canta o Tó com os sinos. Tó com os sinos na torre da igreja. E o padre começa-se a animar. E começa. Há arros, maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja. Vai passar a procissão. Tão. 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 E agora? Põe o do padre Borga. Põe-te a mão na mão do meu senhor. De Galileia. Põe-te a mão na mão. E se apanar. Calma o mar. Entretanto ele atravessa a linha de comboio e acaba a música. E diz ele, e agora? E neste momento está mesmo a chegar o comboio. E diz só. Olha o comboio. E diz ele, boa. Meus amigos, uma grande salva de palmas para o meu próximo convidado que por acaso é filho da terra. O que é que vocês acham que eu ia dizer? Mas também é. Uma salva de palmas para o filho da terra João Seabra! Como é? Está tudo bem? Yeah, como é? Tudo espaçadinho e o carago. Eu vou dizer. Eu olho para a plateia e aparece a minha vida. Elas todas lões. É que um gajo olha, nem sabe quem é que é o casal, quem é que não é. É um gajo assim, veste com quem? Eu não sei, olha. O que é bom quando um gajo diz assim, vamos levar a minha mãe. Ela fica lá ao fundo, vai-se fazer. É o Covid. Passei o bem. É assim, é o que é. Como é que tu chamas? Tu? Olá, Filipe. Estás bom? Vens com quem? Vens com ela ou vens com ele? Vens com ela. Hã? Acho que és com ela. Logo à noite é que vais ver. É a tua esposa, Filipe? Vai ser. Dizes tu? Como é que se chama? Desculpa. Olá, Cristiana. Há quanto tempo é que namoras aqui com o Filipe? Doze? Filha da puta. Realmente, essa merda já é assim. Olha, mesmo que não queiras casar, já está. Vocês já vêm bem juntos, não já? Já vêm bem juntos. Pois. É mesmo a merda, não é? Ainda é pior. Ainda é pior. Porque se o Filipe morrer, tu não ficas com nada. Tu casa... Caso é que ele está com aquela cara, ele não vai demorar muito também. Até vou dizer uma merda. Olha para a cara dele. Ainda bem que tem máscara. Puta que pariu. Não. Doze anos. Opa, eu vou fazer uma merda. Vocês viveram juntos esta pandemia? Na mesma casa? Digo eu. Certo? Foi fixe. E eles... Foi o caralho. Não me venham com merdas. Foi o caralho. A pandemia é uma merda. O gajo está em casa... Olha, a primeira pergunta já. Quem é que aqui fez teletrabalho? Levante o braço. Quem fez teletrabalho? Aquela merda de ir para o Zoom. e falar através da net. E tinha que se falar com as outras. Vamos fazer uma reunião. Quem é que fez essa merda? Olha aquela menina. Aquela menina que está aqui. Como é que chama a menina? Joana. Oh, Joana. Quando estamos naquelas reuniões... Zoom. Empresa toda. 20, 30, 40 gajos no mesmo ecrã. E há sempre, a meio da reunião, um gajo que fica com esta cara mais ou menos assim. Que é o quê? É aquele que vai fazer o Zoom para a casa de banho. E naquela alturinha que está a largar o submarino, o gajo está ali a puxar o submarino e eles dizem Então, o que é que diz o Duarte? E o gajo está ali... Eu acho bem! Não aconteceu isso, Joana? Foi consigo, não foi? Não, não. Está a brincar. Filipe, e eu que eu te digo... O Filipe faz o quê? Trabalha em quê? Trabalha em alguma merda? Está desempregado? Trabalha no laboratório? Trabalha no laboratório? Isso? É aquelas merdas, não é? E ele trabalha no laboratório? Acha você, não é? E ele há 12 anos que diz... E ele há 12 anos que diz que vai para o laboratório, mas ele depois vem assim com marcas de batom. Eu não sei o que é que ele faz. Filipe, fizeram férias este ano? Não fizeram? É uma merda, não é? E eu vou dizer uma coisa. Eu, o ano passado, cheguei um dia à praia. Um dia. Um dia. Fui às nossas praias aqui do Norte, que são as melhores praias do mundo. Meninos, são... Podem bater palmas que é verdade, caralho. É verdade. São das praias mais bonitas, mas nós temos areais. Um gajo chega lá. Foda-se. Um gajo vê um areal bonito, meu. Umas dunas bonitas. Depois as torres do Afino e o caralho. Mas depois continua. Bonito. São bonitos. Nossos... As praias são bonitas. Só que... Agosto. Dia 4 de Agosto. Estamos aqui em Braga. 45 graus. O sol a bater na pedra e a bater-nos assim. E um gajo assim, com filha da puta. Vou para a praia. Vou ali à púlia. Vou ao fere. Se aqui estão 45 graus lá, deve estar mesmo bom. E lá vai um gajo. Um gajo mete-se no carro com a família tua, dos putos e o caralho todos arranhosos, a tirar merdas. E o caralho é um gajo. Não quero saber. Vou descansar. Vem para a praia. Vai estar bom. Chegámos a Barcelos na autostrada. 25 graus. E um gajo. Vai estar bom. Vai estar bom. Estamos a 2 quilómetros do fim da autostrada. E já se vê aquela... Aquela cintura de nuvem, sabem? Que um gajo costuma ver assim com filha da puta. E um gajo. Vai estar bom. Já estão 15 graus a 2 quilómetros. Chegámos a far um... E um gajo com filha da puta. Não se vê o sol. Uma nevelina filha da... Parece que estamos em Londres. Já vemos pinguins a correr e o caralho. E um gajo assim... Que safoda. E eu agora vou para a praia. Não quero saber. E um gajo está na praia. Um frio do caralho. E o gajo está ali assim... Está meia hora e depois... É melhor irmos embora, não é? Chega aqui a Braga assim... Olha, estava uma maravilha. Havias lá ir. Quantidade de amigos vocês tiveram a fazer essa merda? Fezeram ou não fizeram essa merda? Bois do caralho. É que é incrível. As nossas praias aqui em cima... Há, pai, 3 dias. Há 3 ou 4 dias por ano em que aquilo está impecável. Nunca é no verão. Nunca é no verão. Porque mesmo quando está a sol e não tem nuvens... Porque é que não tem nuvens? Porque o vento superou-as todas. Está a puta da nortada. Que é aquele vento meu. Nós temos a nortada. É o melhor vento do mundo. Porque é sempre da mesma posição. Sempre do mesmo lado. E um gajo assim... Então onde é que está o vento? Está do norte. Porque é a nortada. E sempre com uma velocidade do caralho. As árvores... As árvores lá. Como é que estão as árvores? Estão? Sempre todas do mesmo lado. Todas vedidas. E um gajo chega à praia. Vamos para a praia. Pai, mãe, filho, filha, o cão, tudo. Está bom, não está? Está bom! Está muito bom. Até vou fazer depilação. Que é espetacular. Porque as mulheres adoram fazer depilação na praia. Só tem que estar lá e sentir areia. Ficou com a pele lisinha. Vai o pai com o filho. Vamos brincar. Vamos! Vamos lançar um papagaio. Vamos! Vamos! O pai e o papagaio. Olha, foi o caralho. Filho! O homem! O nosso filho! Foi o caralho. Sei lá, depois a gente faz outro. O cão é o único que safa. Ou melhor, o cão safa-se mais ou menos. Porque o cão chega à praia. Tem ali areia, brinca com areia, caralho. Depois o cão pensa assim. Tenho que mijar. Ele não pensa assim. Ele pensa mais ou menos assim. Ruf, ruf. E começa a pensar. Como é que eu vou mijar? Se eu levanto esta perna, o vento sobra para ali e eu vou cair para acolá. E mijo não é focinho, não. Se mijar nesta, perco o apoio e o cão... O cão bebe-se fodido para mijar. Os cães não mijam na praia. Já os homens. E as mulheres. Oh, Joana! Quando tu vais ali à praia, como é que tu fazes? Ai, bom, eu não faço. Não faço. As mulheres é fácil. Ninguém sabe. Ninguém vê. Ninguém percebe. Isto é o que toda a gente... Não, ninguém vai perceber que eu estou a mijar. Toda a gente percebe. Toda a gente percebe. Porquê? Um gajo entra até aqui, a muito custo... A água fica por aqui e faz um gajo ficar assim. A cara de mijo. Toda a gente faz a cara de mijo com aquele gajo. E volta, volta para a toalha. Estava muito bom a água. Gajo, que é gajo, é fodido porque assim... Eu não vou mijar a água. Eu se penho a água por aqui e estou fodido. Porque a gaita entra para dentro. E eu mijo para dentro. Filipe? Nunca te aconteceu isso? Ficares com a gaita pequenina? Nunca mais cresceu, pai, não? Por isso é que não casas. Estás a perceber? Estou a brincar. Estás a dizer que ela gosta de gaitas pequeninas. Mas... Eu, quando vou à praia, o que é que eu faço? Não, eu não sou burro, não vou à água. Água fria, vou ficar com a gaita pequenina. Não, não, senhor. Eu vou mijar atrás de uma duna. Tem aquelas dunas com os passadiços. E um gajo, vou para aqui já. Um vento do caralho. E eu, caraca, eu não vou mijar contra o vento. Porque a gaita entra para dentro. Também não vou mijar de lado. Porque um gajo está a mijar de lado, é que daí... O que é que um gajo faz? Mija a fava do vento. E já está a mijar para espinho. E o caralho... A meio conseguimos ouvir assim. Que é o quê? É o vento a passar no rego do cu e a assobiar, sabem? Filipe, já te aconteceu isso? Não, a ti faz. Estou a chatear a cabeça ao Filipe. Vou arranjar outro para chatear a cabeça. Como é que tu te chamas? Este... Hã? Também és Filipe? Fizeram os Filipes todos na primeira fila. Por causa do Covid, os Filipes ficam todos na primeira fila. Que são os gaios... Estás para o rei do Filipe. Vieste com quem? Ou seja, deixaste uma a meio e vieste com a outra. É a tua esposa? Hã? São as duas esposas. Olha, por isso é que estás careca, não é? Quem é a tua esposa aqui? Aqui? No meio? E ela é? É? Amiga? Amiga da esposa ou tua? Aí é dela. Ok. Pode ser que corra bem hoje, não é? Já não há Covid! Vou pôr uma máscara na gaita. Estou a abrir. E tu, Filipe, és mesmo casado? Não? Mas vivem juntos? Ninguém aqui em Braga se foda no casamento, não é? Estão a perceber? Isto é o que se foda, juntá-me-nos todos. Caralho! Como é que chama a tua... a tua esposa? Vera, está tudo bem, Vera? Há quanto tempo é que estás com o Filipe? Um ano e pouco. Já. Ó, Vera, já pensaste em usar óculos? É melhor não, se não acabam, está bem? Desde que continuam sem usar óculos. Não sei se estás a ver bem com o Filipe, mas aquilo nem com máscara. Estou a brincar, Filipe, certeza que há. Ou então não, não sei. Agora que falo nisso, se calhar nem assim. Mas pronto, Filipe, deixa lá, Filipe, deixa lá, Filipe. E eu vou dizer uma coisa. Eu gosto muito de vocês. Eu gosto de atuar. É primo... Eu vou dizer, eu vou dizer-me sincero. Eu hoje estou aqui perante vós como o Filipe está perante a Vera. Eu já há o tempo que não atuo. Sério, isto é como fazer sexo. Quando um gajo está há muito tempo sem fazer sexo. Não é, Filipe? Um gajo chega e depois fica assim. Tira a roupa toda e fica assim. Eu sei que devia fazer qualquer coisa, mas eu não sei o que é. Filipe, nunca te aconteceu isso. Não. Ok. Vera, ia lá com a vez que teve esse problema. Não. Oh, Vera, eu vou dizer. Mas a Vera é como se eu tivesse a atuar para um público. Porque assim, não precisas de ter piada. Não precisas de fazer merda nenhuma. Nós fazemos tudo. Que no fundo é o vosso caso, com a certeza. Filipe, ainda te dói aqui a moleirinha e o caralho. Deves ter-me regastadas nas costas. Não, não sei. E eu vou dizer uma coisa. Eu não sou machista. Nem feminista. Sou eu. Filipe, tu deixas a Vera conduzir o teu carro? Deixa. Vera, ele deixa-te conduzir o carro dele? E ele tem carro? Ok. Eu vou dizer, a maior parte dos homens têm mania que as mulheres conduzem mal. Vera, tu conduzes o carro dele. Melhor que ele. Também não é difícil. Porque ele é um bocado especial. Mas, Vera, eu vou dizer uma coisa. O Filipe, nota-se que é uma pessoa que, sim, senhor, a maior parte dos homens têm mania que as mulheres não sabem conduzir. Eu não sei se o outro Filipe... Filipe, deixas a tua esposa conduzir? Esposa. Ele deixa-o conduzir também? Ou hoje estamos no dia dos enganos. E, finalmente, a sociedade mudou muito. E eu vou-vos dizer, eu sou a favor que as mulheres... Vera, conduzem tão bem ou melhor que os homens. Eu adoro ver mulheres a conduzir. É sério. É umas palmas para as mulheres. Porque os homens têm mania. Os homens têm mania, Vera. E eu adoro ver mulheres a conduzir. Carrinhos de compras, elas a empurrar, empurro bem. Empurro. Não, é sério. Só há uma situação. Eu vou-vos dizer, só há uma situação. Mas agora, Vera, até tu, Vera, tens de dizer... Se eu não tenho razão, está bem? Só há uma situação no trânsito que eu fico fodido com as mulheres a conduzir. Há uma, uma, uma... Eu vou exemplificar aqui e agora diz que eu estou a mentir. Uma! Olha, para aqui, para o pessoal de Braia... Nove enfias. Aquele trânsito, filha da puta, um gajo ali à espera, ali um para arranca, para arranca, para arranca... Ih, que seca do caralho. O gajo está na fila de trânsito. Do lado direito da zona da escola, um bocadinho mais abaixo do Pingo Doce, vem os gajos do lado direito. Não tem prioridade. E agora, Vera, isto pode passar de várias maneiras. Está aqui um gajo com prioridade, vem outro gajo sem prioridade. Como é que isto acontece? Está aqui um gajo, o gajo daquele lado aparece e começa a olhar para nós. E um gajo às vezes está assim. E o gajo o entra e um gajo... Ele põe uns quatro piscas, agradece e um gajo pensa. Entraste por cookies. Correu, tudo bem. Segunda situação. Está aqui um gajo. Está uma mulher a querer entrar, sem prioridade. O gajo está aqui. E ela começa daquele lado. E um gajo vai... Ele andre. Está tudo bem, passou tudo bem. Está aqui tudo bem. O que é que é fudido, Vera? É quando é que é uma mulher com prioridade. E um homem a querer entrar daquele lado. Ela está aqui. E começa ele daquele lado. E ela está aqui assim. Eu não estou a ver. Eu não vai-te fudir. Não vais entrar, filha de puta! Não deixo... As mulheres não deixo entrar ninguém. Diz que é mentira, Vera. Não é mentira, não. E um fudido é quando está uma mulher aqui e outra a tentar entrar. Quem está assim? Eu não estou a ver a outra. Eu também não. Ai, todo o caralho. Ai, todo o caralho. Ora bem. Eu vou-vos dizer. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês todos. Não fez barulho? Só para acabar. E porque eu tenho que o trazer a palco, que ele disse que queria vir hoje a palco. Agora fez. Vou buscar um amigo que disse que queria vir aqui a palco. Só mesmo para acabar. Mas eu acabei. Ele disse que queria vir, Vera. O meu amigo Sidónio disse que queria vir cá hoje. Sidónio. Já tinha saudades? Já. Já tinha saudades do público? Não. Já tinha saudades das luzes? Não. Já tinha saudades do palco? Não. Então tinha saudades de quê? De enfiar-se o braço no cu. Isso não se diz? O Filipe gosta. Olha. Como é que se passou o teu confinamento? Mais ou menos. Mais ou menos? Sim. Não podia sair de casa. Ok. Isso foi horrível. Nem foi isso. Porquê? Não tenho casa. Olha. E lá na selva? Quem é que se... Sei lá. Quem é que se ressentiu mais? O elefante. O elefante? Sim. Porquê? Tinha que fazer o teste de zero-gatoa. Viu-se fudido? Olha. Mas já viste aqui este pessoal todo? Ih! O que é que foi? Está ali o vírus. Não é o vírus. É o Filipe. Ah. Parecia o vírus. Não, não. É o Filipe. Aquilo é uma pessoa? É. Como caralho. É assim. É como os animais. Há coisas muito diferentes. Aquilo... Foda-se. Está com a vera. A sério? Sim. Há um ano e tal. Coitadinha. Vou-te explicar uma coisa. Cidónimo. O que é? Estamos aqui. Sim. Isto só... Está aqui. É o público. Sim. Tens-te portar bem. Ah. Ah. A sério que é uma pessoa? É. É o Filipe. Ah. Oh, Filipe. Filipe. Oh, Filipe. E não fala. Está com máscara? Ainda bem. Porquê? É feio. Não tem muito trabalho. O que é que queres falar com o Filipe? Oh, Filipe. Filipe. Estou a falar contigo. Caralho. Não fala o Filipe. Quem me fala pelo Filipe é a Vera. Ah. Oh, Vera. Olá. Ah. Já pensaste trocar? Porquê? Olha eu aqui, cheio de fielos. Ah. O único problema é o ralo da banheira. Olha, só para acabarmos aqui, queres contar assim uma piada para o pessoal se rir um bocadinho? Ok. Então conta aí. Uma piada altamente. Está bem, mas tem que ter piada. Ok. Ah. Olha para esta, Vera. Ah. Ah. Um, dois, três. Filipe. Ah. A sério. Oh, Sidónio. 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 Ah. Oh, é sério. Não me podes gozar com as pessoas. Acaba com uma piada. Porque, eu vou dizer, o Filipe também pagou bilhete. A sério? Sim. Para ver isto? Como caralho? Está bem, é um tolo. Aquele também é, não é? É. É o outro Filipe. São gêmeos? Não. Não acharece? Não são gêmeos. São os dois gêmeos. Mas o que é que te interessa, meu? O que é que interessa? As pessoas são o que são. É como tu. Também não és bonito. O quê? Não és bonito? Peço, sei lá. Uma bola de pelo. Tu és feio. Fodas. E tu já viste a ti? O que é que eu tenho? Gordo com o carago. O nariz parece um pelicano. Vai ficar careca. Fónix. Ó Filipe, queres trocar? Bom, queres contar uma piada ou não queres? Ok. Então conta aí. É. 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 O que é que foi? Não lembro de nenhuma. Não te lembras de nenhuma e eu vou-me lembrar? Não. Porquê? É que falas para mim. Conta uma sobre qualquer coisa. Ok. É. O que é? O que é que o Filipe tem nos sapatos? O que é que o Filipe tem nos sapatos? Sim. Não sei. O que é? É os fés. Cidónimo. 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 É. Não tem piada, Sérgio. Queremos acabar em grande, tens de ter uma piada com piada. Ah. Está bem. Ah. O que é? O que é que o Filipe? Tem nos bolsos. A chave do carro? Não. A chave de casa? Não. Não sei. O que é que tem? Não sei. Eu não oro com ele. Pronto, Cidónimo, vamos embora. Espera aí, tenho outro altamente. Ok. O que é? O que é? Com ele? Tem na cabeça. É um chapéu? Não. É cabelo? Foda-se, olha, visto bem. Pronto, ok. Não sei o que é. É um cérebro? Não. É orelhas? Não. É um nariz? Não. É olhos? Não. Então o que é que tem na cabeça? Não tem nada. Não tem nada como. Tem a cabeça oca. Tem a cabeça oca? Como é que sabes que tem a cabeça oca? A Vera fala e ele faz. Ok, despede das pessoas. E do Filipe? Sim. Pessoal, gostei muito de estar aqui com vocês. Gostaste de estar? Sim. Com o Filipe também? Sim, o Filipe é xantacolar. Ou seja, é mais ou menos. A Vera que é xantacolar, que adota suas abandonadas e dá ração. Dá ração, sim. Obrigado, Vera. É xantacolar. Se o Filipe estivesse lá na selva, já tinha sido comido por um gorila africano com 1,20m de gaita. Ou seja, ou seja... Ó pobres, pronto. Ó Sidónio, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Sim. É a primeira vez que eu venho a palcar um ano e tal. Sim. E tu vens para aqui e estragas tudo. O Filipe é espetacular. Pegou um bilhete para me viver. Num. É ti não que só diz merda. É um boi do coral. Estás a perceber? E queria que tu agradecesse a este pessoal todo que esteve aqui, fez este sacrifício. Esteve aqui a apanhar frio. Frio? Sim. Eu não tenho frio. Também tens um casaco de pelo, mas esteve aqui a apanhar frio. Veio aqui para apanhar estes artistas, esta iniciativa para ver se este ano fazemos espetáculos a torto e direito. Eu também. Tu não, porque o Filipe não vai deixar, vai-te esmagar a seguir ao final do espetáculo e ele vem aqui atrás e vai-te esportar dois biqueiros. Ah, Deus que seja com cuidado e devagarinho e com bocadinho assim de... Filipe, eu disse isto tudo porque te amo. Deixa a ver, anda comigo. Segura-me a banana. A sério. Filipe, adeus. Adeus, Filipe. Agarra-te aqui a minha liamba e vamos fazer de estar rezando. Filipe, a sério, eu quero-te. Filipe. Senhor pessoal, gostei muito de estar aqui com vocês. Até uma próxima. Vou chamar agora o Fernando Rocha. Fernando Rocha, anda aqui antes que o macaco comece a fazer merda. Senhoras e senhores, Fernando Rocha, sai o macaco e entra o gorila. Uma salva de palmas para esta besta. Eu peço desculpa às pessoas. Mas também foi-vos avisado que isto era um teste, não era? Portanto, vocês tinham que aguentar com a merda. Vocês levaram mesmo com a merda em cima do palco. Estes dois artistas que foi a pior merda que eu encontrei e disse, pá, se isto é para testar, é para testar, foda-se. Então vocês aguentaram-se uma salva de palmas para vocês. Não é nada. Então está bem eu a dizer, festas da aldeia. Vou-vos contar mais uma piada da festa da aldeia. Havia uma daquelas gajas, tipo Maria Xutaíra, que andam atrás dos jogadores só por causa da guita. Mas esta era Maria Placa, que anda atrás dos velhos só por causa da guita. E então ela vai para um baile qualquer. Era um baile que fizeram uma festa dos antigos marinheiros e tal. E ela está assim e tal, a ver quem era o gajo mais ciruguito e tal. E viu um gajo e viu que o gajo tinha um relógio, um citizen. E dizia, olha, o gajo tem dinheiro, vou dançar com aquilo. Ai, o senhor não quer dançar? E ele, ai, com certeza. E começam os dois a dançar. De repente ela começa a se arroçar muito ao gajo. E há qualquer coisa nele. Se levanta. E toca na perna da moça. E ela, ai, o que é isto? O senhor, desculpe. Eu fui de marinheiro. E isto é um remo que eu tenho aqui. E de vez em quando o remo toca assim no casco. E a senhora sentiu, foi só o meu remo. Ai, já não quero nada consigo. Desculpe lá. Começa a olhar. Vê outro. E ele olha aquele. Aquele tem um relógio mais caro. Aquele tem um Rolex. É mais vida. Que idade tem? Tenho 75. Ui, este está velhinho. Eu vou ficar com a pasta ovelho. Vamos lá. Começa a dançar. E se a casa cair, deixa que caia. E de repente toca-lhe uma coisa na perna. E ela, o que é isto? Sou eu, minha marinheira. Isto é um ramo, um remo que eu tenho aqui, que se levantou e tocou-lhe sem querer no casco. Ai, não quero mais nada consigo. De repente ela olha, viu um velho de 90 anos, com uma bengalinha sentadinho. O gajo tremia. Mas não era de frio, aquilo já era Parkinson. E de repente ele levanta-se e diz-lhe, senhor, deseja dançar? Olha para o pulso e vê um pateco filipo em ouro, carbejado de diamantes. E ela, foda-se. Ei, este velho. 90 anos à primeira foda matura. Caralho, agarra-se o velho. Música maestro, caralho. Vou matar o homem só a dançar. E o velho agarrava e ela. E não largava, e não largava. E de repente, ao fim de duas horas, ela já cansada dali de aguentar o velho. Diz-lhe, oh senhor, foda-se. Você não esteve na marinha também? Eu tive. Então se esteve na marinha, você... Não tem para ir um remo que se levante? Ah, minha filha, com a idade que eu tenho. O meu barco não é remos, agora é motor. É só blá 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 blá. É só blá 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 blá.